Bom dia, a nossa manchete de hoje é cheia de colorido e alegria sanjoanina. A Pecanada abriu o San João de Braga. Cerca de 800 crianças de 13 escolas deram ontem o arranque para as festas de San João de Braga, que decorrem até ao dia 25 deste mês. Fazemos também, ainda no âmbito de San João, um destaque para a paróquia de Santo Adrião, que restaurou as imagens dos quadros bíblicos do Rio Oeste. Imagens essas que foram ontem colocadas nas margens do Rio. Ainda em Braga, as empresas desfilaram moda de verão. A praça transformou-se ontem à noite na passarela de moda mais escobiçada da cidade, aconhendo propostas de 21 empresas da região, que foram apresentadas por 40 jovens modelos locais. Um último destaque desta feita para a região, exposendo que reclama medidas para reduzir a sinistralidade na A28. Cansado dos acidentes graves que ocorrem num troço da A28 que atravessa o concelho, o município de Esposenda exige que sejam tomadas medidas de segurança. Desejo-lhe um ótimo sábado. Obrigada por ter estado connosco. Até amanhã, se Deus quiser.